E eu vejo TV presente aqui no 14º Kids Festival, essa festa linda que o Silvio de Souza do Brazilian Press, junto com o seu Augusto Amador, trouxe de presente para toda criançada e uma festa que está linda. Silvio, parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa. Como você está vendo o sucesso dessa festa hoje? Muito obrigado, muito obrigado pelo parabéns. É muito bom, é gratificante você pensar em uma coisa idealizar e correr atrás e fazer, passar horas. Não falar que foi fácil não, nos últimos 4 dias eu não tenho dormido direito, acordando 4 horas da manhã preocupado com o que vai acontecer, o banheiro, o que aconteceu com a água, onde é que vai ser, onde é que vai ser o palco, mas no final da conta tudo dá certo, tudo perfeito, essa festa linda, muitos brinquedos, muitos patrocinadores, eu nem perdi a conta de quantas bicicletas. Então, o que eu posso dizer? É só agradecer a todos os patrocinadores, ao apoio do Augusto Amador, da cidade de NURC e a todas as pessoas que estão aí, os voluntários, trabalhando aí, que vieram aqui 7, 8, 9 da manhã e não tem nada a falar, não se agradecer, agradecer a Deus por essa oportunidade de me deixar realizar essa festa. E que bonito a gente ver todo mundo se reunindo, né? Restaurantes reunidos, a cidade, igual você falou, a PS&D também te apoiando esse ano. Hoje a gente teve uma empresa super americana, Dunkin' Donuts também, apoiando aqui seu evento e a gente vê crianças de todas as raças também, né Silvio? Quer dizer, não é uma festa só de brasileiros ou de portugueses, a gente vê crianças de todas as raças. Então, isso é uma coisa bonita que você faz, de fazer a integração de todas as crianças aqui. É verdade. A princípio, a ideia é a festa brasileira. Eu fiz essa festa pensando nos meus dois filhos. Quando eu fiz, eles eram pequenos, 6 anos, eu falei, vamos fazer uma festa. Aliás, nem foi ideia minha, foi ideia da minha patroa, minha esposa e de um amigo nosso, que inclusive eu vou até prestar uma homenagem a ele, nosso amigo Clóvis, que infelizmente faleceu. Mas foi ideia dos dois, eu simplesmente idealizei a ideia deles. Eles falaram, vamos fazer? Eu falei, vamos. E eu concretizei e segui em frente, já estão 14 anos, entendeu? Mas é tudo isso, mais uma vez, é com apoio de todo mundo, sozinho, ninguém consegue fazer nada. Eu só tenho que agradecer tudo por tudo. E depois, claro, a gente vai ver a cobertura total no Brazilian Press. Com certeza, no Brazilian Press e no Veja TV também. Veja TV, não vai deixar de faltar. Não pode faltar de jeito nenhum. Silvio, obrigada, viu, pela sua colaboração aqui por essa festa. Há um gringo chegando ali, ó. Obrigada por fazer sempre o convite, o Veja TV, da gente fazer parte aqui desse seu evento também. Parabéns e a gente sabe que vai ser sucesso para muitos anos. Se Deus quiser. Enquanto eu aguentar, essa festa vai acontecer. E quando eu não aguentar mais, eu vou tentar passar para frente para os meus filhos, a quem eu cria a festa por eles ou para a minha filha, que ela não deixa de fora, quer estar junto, quer participar sempre. Então, assim, e eu agradeço a vocês também, o Veja TV, por um dia desse, meio frio, vocês se deslocarem para vir aqui prestigiar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto